Pô, irmãozinho, o GTR, velho, body kit, a roda tá lá larga, mano, o bagulho tentando controlar na saída, o bagulho meio que saindo de lado, meio que gripando, ok? E é de Gurgel que a gente começa a terceira e última parte do melhor evento, da melhor saída de evento da história, rapaziada. Já teve a parte 1, teve a parte 2 e agora a gente vai começar a parte 3, como vocês viram em grande estilo. Então teve carro raro, rapaziada, tudo que você imaginar de carro raro que tem no Brasil saiu nesse vídeo. Carro forte, carro fraco, carro desfilando, carro rebaixado, uma vez, uma vez. Entendi tudo, literalmente, cara, as melhores coisas a acontecer nesse vídeo, foi a melhor da história que a gente já gravou essa ideia de vídeo. Lá na frente e direita. É. Opa! Opa! Tudo bom? Opa! Tá ficando bonitinho, né? É, louco. Fechou, falou barba. Valeu, cachorro. Faz a sensação, hein? Vamos junto. Beleza, barba. Opa! O adesivo tá aí, velho. Não importou. Dá hora, é, tem que ter. Falou pouco, Jet, hein? Valeu, obrigado, barba. Tô bom. Não dá, tô tentando gravar a introdução, mas não dá. Vocês entenderam, rapaziada, por que que eu falei que é a melhor da história? É um bagulho surreal, de verdade. Tá muito bom esse vídeo. Então, eu só peço duas coisas para o nível do que a gente conseguiu. Se inscreve no canal e deixa o like. Isso vai ajudar demais o canal. Principalmente, eu reconhecer que vocês dão valor a tanta coisa boa que tá acontecendo. E que não dá, ó. Ai, velho, não dá para conseguir fazer a abertura. Chega de falar. Vamos lá com o vídeo. A galera já vai se inscrever, com certeza. A galera já vai se inscrever, com certeza. Vítio, sai da onde? Pelo Brasil. Pelo amor de Deus. Vítio, sai da onde? Vítio, sai da onde? Vítio, sai da onde? Vítio, sai da onde? A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! 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 Vem, o mano da Audi ainda que era brother, ele falou, vou armar um Audi, eu falei, não, 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 só desfila, só desfila, só desfila, acho que deve ter saído no vídeo, mas como eu mando nessa p***, ele deu um Audi, eu sou um merda, meu irmão. Opa! 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 Tem um motor de Etios aquela m***a? Ah não! O bagulho voa, velho! O bagulho acelerou e sumiu! Tá, action! Tchau! E... Queаю bem! Tá, cara! Ihihihih advisory a partir de novembro de novembro revive temоном, independe! Estão DIY attacks!" Eizinho, né? Opa! Opa! Isso azora! Opa! 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 Opa!